E aí pessoal, bora provar esse suco aqui Eu já li mais ou menos aqui, né Certo, isso aqui é sabor pitanga, maçã Achei interessante Então bora provar, vê se é bom mesmo Então pra isso ele pede Aqui no modo de preparo Ele fala que é 3 copos 3 copos, correto? E mais ou menos 1 em 1 terço, né 1 terço, mano, tava quase meio Para um copo desse Beleza, um copo desse aqui Para um copo E eu bati bem antes, tá Bati bem Vou botar um copo aqui Pega lá uma colher que eu esqueci Eu achei que ficou um pouco azedo, mano Mas também é pitanga também, né Pitanga é um pouco azedo geralmente, né Vamos botar mais um pouco Tá mais meio aqui Quase meio, né E vamos ver como é que fica agora Bem, agora vamos provar, né Bom Cara, eu gostei Só que a medida que eles falam ali Eu achei que não ficou muito bom, não Mas Ficou bom Hein? Ficou bom Ficou bom Bem, aprovado Gostei É um sabor exótico e forte também Dá para sentir o goi da pitanga Eu gostei Pitanga azedinha, mas eu gosto de pitanga Então, aprovado Muito bom Recomendo De uma escala de De 1 a 10 Para quem gosta de Coisas meio Amargas, né Azedas, mais ou menos Azedinhas Cara, o teor de amargo dela Se dá fruta mesmo O sabor da fruta Eu daria os 6 Então Minha nota final seria de 1 a 10 Daria 6 Não que seja ruim Pelo contrário É bom Dá para sentir o sabor da Da frutinha Beleza? Então é isso aí, rapaz Valeu Tamo junto Até o próximo vídeo Só ressalva Eu gostei muito Dele puro Bem forte Basta até para fazer uma bebida Se jogar um pouco de caipirinha Tipo, fazer uma meia caipirinha Acho que é bem gostoso Legal De repente misturar com Com outra paradinha Para dar um sabor, né E lipurinho Acho que é gostoso também